O Dia Amanheceu Envergonhado que não dá Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto O tempo foi passando sem partir A tarde noiteceu quase sem querer E o beijo que nós demos a sorrir É sonho que amanhã volta a nascer Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto Se o sol nascer neste jardim Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu 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 Que quis nascer neste jardim Para te abraçar e te cantar o doce encanto em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto